Sejam bem-vindos a mais esse podcast e estava pensando a respeito de chamado missionário né e o chamado missionário eu lembro que como é que era os passos né faz muito tempo né eu sei que você passa por entrevistas com os líderes tal bispo essas coisas presente está depois você preenche uma papelada tal e manda os escritórios da igreja e e aí o jovem ou a jovem fica esperando né é o chamado retornar aí dentro daquela expectativa alguns conseguem se preparar outros não né e fica aquele negócio lá se eu falar sobre mim acho que eu já contei essa história aqui mesmo viu se falar sobre mim é para mim foi horrível o meu chamado eu vou explicar porque esse chamado né quando preenche a papelada só estava aguardando rechegar os papéis que ali vai falar para onde eu ia servir como missionário colocar e eu vou explicar para vocês porque a minha experiência não foi boa a maioria da cidade de quem tá bom quem tava na igreja aqui é um tempão ou mesmo sem estar um tempão já deve ter visto às vezes um missionário recebeu um chamado aí ele abre com aquela expectativa às vezes faz uma reuniãozinha vou abrir agora meu chamado aí abre um envelopinho eu eu lembro que quando eu fui pegar meu chamado o presidente da estaca foi me entregar o chamado né então ele marcou uma reunião comigo para me entregar e eu lembro que que eu cheguei até o meu a sala uma sala na capela que havíamos marcado aí ele falou assim olha agora vou te entregar o seu chamado aí ele tirou de uma bolsa um envelope um envelope já estava tudo rasgado mal aberto sabe parece que rasgou até pela metade para abrir o envelope e ele me entregou aí ele ele falou assim para mim olha aqui está o seu chamado e eu já sei para onde você vai hein eu acho que você vai gostar aí eu fiquei pensando a respeito disso na verdade eu sempre penso sobre isso né é existir uma tal de magia aquela coisa é lógico uma magia entre aspas cultural que foi criada pelos jovens ou as jovens que estavam se preparando para a missão é uma magia entre aspas que aquela aquele negócio na ai eu vou abrir o meu chamado missionário com toda expectativa às vezes é o que eu falei faz uma reunião familiar ou faz nada fazia na igreja mesmo mesmo uma reunião e abria o chamado tal vocês estão ouvindo um barulho de chuva porque eu não estou num lugar habitual das gravações como muitas vezes acontece então está uma grande chuva lá fora então vocês estão ouvindo isso mas não é isso que vai impedir tá então eu vi eu eu lembro que eu peguei meu chamado e ele já estava aberto então não tive essa magia de falar agora eu vou abrir eu mesmo e descobri é onde para onde que eu vou onde o profeta me designou para servir como missionário e eu peguei já estava tudo aberto e com o presidente destaque falando eu já vi sei para onde você vai acho que você vai gostar e aí que eu tô daquela inocência né de rapaz naquela época sem boca para nada né ai tá bom que legal aí eu olhei já tudo aberto e eu fico pensando nisso sabe para mim não foi uma boa experiência o chamado tem gente que gosta foi muito emocionante que quando eu abri tava lá e não sei que tem o lugar que eu ia ali para todo mundo uma expectativa e infelizmente para mim foi uma canalice eu tenho eu acho que eu contei sem essa história porque eu lembro a outra vez que eu contei sobre ela em algum podcast aí para trás que eu nunca vou lembrar acho que onde qual episódio foi mas é eu até falei um podcast olha você apresenta destaque que eu sei que me ouve aqui você não é mais presente destaque mas na época né você que me ouve aqui lembra que me deu o chamado aberto eu quero que você saiba desculpem tá eu não consigo usar outra palavra eu saio eu quero que você saiba que você é um canalha porque toda a expectativa que um jovem ou uma jovem tenha assim a parte mais legalzinha do negócio né pô expectativa pô eu vou abrir isso aí tem gente tem gente que não já gosta de abrir reservado mas a pessoa que está abrindo né o futuro missionário ou missionário que vai abrir ali o chamado que já estava aberto eu sei lá é na verdade também foi um problema aí porque na hora colocaram o endereço do presidente da estaca não colocaram o meu então diabo foi para ele que gosta se dá uma raiva nisso sabe porquê porque eu também estava naquela expectativa quando todo como todo rapaz e moço estava né nesse nesse período em que você aguarda então já começou aí né aí as pessoas têm comentado também para falar a respeito disso né é chamado missionário como como que ele é selecionado eu já vi pessoas da igreja contarem para mim pessoas que já trabalharam nos escritórios conheciam na época pessoas que estavam é trabalhando sauleque nos escritórios na verdade é por demanda é por demanda tal localidade está precisando aonde vamos gastar menos então de acordo com a localidade que a igreja está precisando colocar mais missionários e e faz toda uma logística para gastar menos vão fazer né agora as pessoas falam assim nossa mas aqueles que vão longe e tal na minha época por exemplo era muita cunha você não era cunha era muito é devendo favor né falar verdade então por isso que às vezes filhos de líderes precisa estar crítico eu já contei aqui não vou falar de novo mas é só só falar o contexto que eu sempre falo aqui conheci uma ala que tinha vários rapazes que saíram na mesma época para missão todos preparando e um foi para o Ceará outro foi para o sul outro foi para o centro-oeste do Brasil tal e só o filho do líder da estaca que era amigo de um uma autoridade geral que isso era visível todo mundo sabia que eles se encontrava só esse que foi para o exterior e eu já falei aqui repito é eu não me importo não tenho nenhum problema quanto a isso a por ser no exterior eu já falei não eu mesmo já já viajei para o exterior algumas vezes para mim não não faz diferença nenhuma de viajar para lá já fiz isso depois da missão por minha conta própria conta mas é o que eu quero dizer é a diferença de tratativa isso tem é uma diferença de tratativa muito grande então os chamados eles devem né como as informações que eu já colhi é por demanda eles escolhem assim a tal região precisa de missionários ali é mais perto precisa aqui então chama outro ali tal para lá para lá voltar para o mesmo país a esse aqui a gente deve um favor olha como eu já ouvi que é que é esse aqui é a gente deve um favor ou esse aqui é amigo de alguma autoridade aqui entre nós tal é conhecida então vamos vamos fazer isso eu acho a igreja que sempre fala que todo mundo é igual como a igreja mormon na verdade ela é a que mais divide e queria entrar um pouquinho no assunto desse assunto sabe é o que a igreja lá divide mais do que a junta nessa junta as pessoas a gente vê com famílias a gente já falou né ainda falando sobre chamado missionário assunto que já debatemos muito aqui é que às vezes tem pais que querem querem diferente queria que o filho crescesse profissionalmente mas aí é chamado o rapaz na verdade sempre né é chamado rapaz desculpem se vocês ouviram uma mensagem aqui no celular tá mas é sempre assim chamam a pessoa é para poder fazer entrevistas a pessoa que eu falo é o rapaz ou a moça para que estava com perspectiva para ser um missionário ou missionária e ficam sempre colocando os livros na cabeça você tem que ser um missionário tem que ser um missionário do missionário mais os missionários missionários é quando querem aquela coisa toda mas aí colocam tanto isso na cabeça do rapaz que mesmo os pais querendo projetos diferentes sabe o que eles vão fazer eles vão simplesmente deixar é para lá tipo assim o líder não vai ajudar nada na família se está causando contendas e a família vai ficar discutindo em casa porque os filhos querem para a missão porque os líderes coagem isso falando com a coerção 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 lá na casa eles brigam com os pais que alguns eu já conheci e é verdade viu tem muitos pais que falam só estuda primeiro tá depois você vai ou de prioridade para estudos aí não ele chega em casa mas meu líder falou eu tenho que para missão e a causa aquela aquela discórdia e o bispo o líder que chamou o missionário que é pouco tá pouco se lixando para a família lá que eles vão discutir e nem sabe por que isso acontece porque eles querem a roda girando e não importa o que aconteça porque sabe que se os pais falarem assim não bateu o pé e você não vai para missão os líderes vão olhar para você tá errado porque é mandamento então é aquela coisa é uma coerção em medo atrás da outra é uma coerção medo atrás da outra então a história para mim de chamar dos missionários para mim é uma balela o meu já foi eu já foi entregue o meu já foi entregue aberto cara chamado já tava todo aberto mal aberto ainda até uns tempos atrás aí tava todo mundo guarda isso aí nem sei onde tava jogar fora que a porcaria de tanto que que eu lembro disso aí fico com raiva é isso é isso chamamos missão sobre os seus missionários e missionários chamados por demanda ali tá precisando ou não e se tem mais ou se tem algum que mandou um chamado que é filho de algum líder algum vínculo que tem como autoridade ali que já tem um recadinho já tem um recadinho lá nos escritórios da igreja né por isso que eu falo que às vezes tá devendo um favor ou autoridade veio pagou um almoço tá lá um dia meu filho e eu já vi aqui casos é ouvir também de pessoas falando assim ó tal pessoa quando veio uma autoridade aqui numa conferência chamou para almoçar e falou no pé do ouvido ó quando meu filho foi para missão dá um jeitinho lá tá para ele ir para um lugar bacana e isso aconteceu então isso tem então para mim é eu não não vou falar que é corrupção que não envolve dinheiro tal mas é um certo tipo de corrupção de dados ali internos né de chamado porque para para pensar é complicado isso aí a gente fala que as pessoas falam assim olha o refor o revoltadinho da internet eu queria que fosse porque as coisas talvez não seriam tão fortes e amargas dentro da gente por coisa que a gente viu lá e eu já falei eu não acordei num dia é ensolarado e falei pô agora vou montar o podcast meter o pau na igreja não faço isso é que o raio da carapuça serve aí um monte de canalha que eu trago a história que também serve a carapuça para eles esses dias me perguntaram de novo oi aí alguém que dá entender que você fala porque às vezes eu falo das pessoas sem falar nome nomes e eu conheço líderes conheço pessoas próximos assim que às vezes quando eu falo a experiência a pessoa já tá ouvindo o podcast e fala esse falou de mim então as pessoas falam assim ó você recebe alguma coerção alguma alguma ameaça tal não porque eu não tenho canalha de estimação e eu estou na minha razão e esses dias alguém comentou em algum podcast falando assim é a nós temos que que comentar mesmo temos que falar da igreja depois que a igreja nos machucou com informações que não nos ensinaram tem sim se você está reprimido com as coisas que você sofreu lá dentro ou a rasteira de informações ou sofreu fofoca ou sofreu o raio que parta lá dentro e você tá eu tá armazenando essas coisas mas tem o desejo de falar mas fica pensando ah falo ou não falo 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 ou não falo eu quero que você saiba que você eu que passamos poucas e boas dentro da sua corporação nós temos o fucking direito de falar sim e nós vamos continuar falando eu no meu caso eu sei que eu vou continuar porque tem coisas pra gente trazer pra cá é a situação da corporação ela tava uma belezinha ela tá lá com as contas todas em bilionárias né no em suas contas em suas ações construindo shoppings comprando hotéis ações de empresa com o seu dízimo e oferta suadinho e a gente sofre lá dentro porque a gente acaba pensando em quantas coisas que que não fizemos ou deixamos de fazer ou as coisas que fomos coagidos a fazer lá dentro porque hoje a gente vê que não eram coisas corretas principalmente porque envolvia coisas de deus no meio aí a gente vem pô sofre tudo isso aí ah não vou falar será que temos o direito de falar tem o raio do direito de falar sim por isso que eu falo e deixo aberto pra qualquer um um líder alguém que fala assim ó parece que você falou de mim aquele episódio só não falou meu nome eu estou te convidando a deixar um comentário no youtube neste episódio tá se você é um líder da igreja e tá ofendidinho ah nossa que raio que ele tá falando da gente ou de morro não tô falando de você pra começar não e não tô querendo falar em si de novo tô falando de uma corporação que foi fundada por um canalha lá atrás e que vende tudo isso vem 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 até chegar nisso até uma irmãzinha ou irmãozinho limpando a capela num final de semana que poderia ficar com a sua família levantando cinco da manhã pra trabalhar e ainda tem que dar oferta de jejum e pagar o dismo que se não é chamado numa sala pra tirar a recomendação e se você faltou algum dismo em algum mês vão te chamar no acerto no alto do dismo e fala assim ó aquele mês você tem que pagar se não dá a recomendaçãozinha aqui e tralala e você fica todo triste mexe com o emocional mexe com a autoestima e eles não entendem raio de nada de de autoestima de emocional de ninguém ele só de de laceram o emocional das pessoas sem saber como que conduz essas coisas aí você passa tudo isso lá dentro aí mas eu não posso falar agora agora que eu não tô mais lá não posso pôr para pode pôr para fora sim você deve fazer isso você 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 tiver sentindo que tem que fazer a mas como que eu faço isso preciso montar um podcast não a preciso montar um vítima não às vezes você fala com um amigo deixa um comentário aqui no podcast no youtube nesse episódio no youtube por exemplo você vai lá numa rede social compartilha um pensamento e tem vários grupos também no facebook por exemplo tem grupos da a família freedom tem também a harmonia sem censura grupo de apoio tem um monte de grupo aí também que você você pode por expor as suas ideias dá para você fazer tanta coisa entende é deixa eu só fazer um parêntese de novo eu sei que tá um barulho externo muito grande é chuva que tá lá fora tá um monte de coisas barulhos externos mas eu não tenho como impedir isso e não vou não ia de forma alguma deixar de vir falar com vocês aqui hoje tá mas é isso que se começar falando do chamado missionário para ver muitas falcatruas que tem muitas coisas que fizeram no meu caso também que eu não gostei me entregaram meu chamado aberto já sabia onde eu ia servir tal que raio tiraram até isso de mim tiraram até aquele sentimento que o jovem tinha de abrir eu vou sentir o gostinho de eu abrir o envelope devagarzinho então vai todo mundo é catar coquinho que participou daquilo e eu e eu e você também é um líder que que já fez uma coisa dessa sabe que é uma canalice sua o cara o cara né é o missionário ou a moça o cara já vai lá trabalhar dois anos é no caso dos missionários e vocês ainda fazendo isso no meu caso pode entregar o chamado aberto e eu sei que esse foi presidente destaca me ouve aqui sinto muito mas o que que você fez comigo foi uma canalice é ou não é mas e você quando chegou seu chamado missionário como é que foi é conta nos comentários no youtube se se entregaram para você pelo menos certinho né se chegou certinho no seu no seu endereço porque pra mim foi meu presente destaca que ele abriu como é que foi você gostou do lugar que você foi servir como missionário conta como que foi tá e a chuva tá apertando cada vez mais talvez você estão ouvindo esses ruídos aí não tem muito fazer mas eu queria que você soubesse uma coisa não foi legal a experiência para mim do chamado aí lá chegando lá lógico a gente se vira conhece pessoas e tal e aí pega dengue no meu caso peguei duas vezes nossa é um raio que o parte falei já da da experiência que a gente passou fome tinha dinheiro para nada e aquela precariedade e quanto mais sofrer né quanto mais eu sou sofrer melhor porque aí as bênçãos vão ser vão ser maiores olha só o que embutem na cabeça das pessoas os missionários e das missionárias é isso é complicado é complicado mas isso tem dentro de dentro dessa corporação a gente precisava falar sobre isso fiquei pensando o dia inteiro sobre isso para falar para vocês sobre o chamado missionário como como que é selecionado os chamados aí as pessoas falam assim nossa veio assinado pelo próprio profeta ó a tinta da caneta tá até visível aqui que realmente ele assinou se ele assinou mesmo que eu já ouvi falar que não é são impressoras né que eles têm mas se você recebeu nossa minha foi assinada mesmo saiba que chega um monte de papel lá e ele passa lá sobre seus 40 minutos 50 minutos assinando um por um sem saber porque tem que ir assinatura provavelmente também tá vendo o pé que é e é isso se você não gostou às vezes do lugar que você foi servir como missionário infelizmente às vezes você não tinha uma cunha lá dentro você não seus pais não estavam devendo favor para ninguém lá dentro e você não serve um almoço para autoridade geral por exemplo para ele ele lembrar de você e manda deixar um recadinho lá nos escritórios da igreja quando for esse sobrenome dessa família você dá um jeitinho de jogar em um lugar legal talvez você não teve isso se você não gostou do lugar que você serve o comissionário comente no YouTube vou adorar ler seu comentário esse eu vou falar para vocês eu vou responder todos tá esse esse episódio no YouTube se você comentar como é que foi seu chamado se você gostou do lugar conta os perrengues aí também sabe porque tem um monte de missionário é em perspectiva que a gente ouve a gente pelo Spotify Google podcast é para o podcast às vezes às vezes eles têm que saber ó se você tá ouvindo por esses aplicativos e tá preenchendo os seus papéis e quer entender como é a missão vá até o YouTube porque muita gente vai comentar ali tá então vou pedir para você que já foi missionário já acompanhou isso de algum missionário ou missionária como é que chegou o chamado se chegou tudo certinho e se foi para missão se gostou do lugar que foi se você sentiu que não é só filhinho de líder quem ali já tem um favorzinho assim em haver que vai para lugares como volta a falar não é nada pelo por por o lugar não é nada por isso porque eu sei como eu e muitas outras pessoas por nossos próprios recursos já viajamos com o exterior mas é eu volto a falar é sobre o diferença a diferença de tratamento que tem dentro disso fica rolando ali uma corrupção de informações para isso então missionários atendem a demanda tais regiões estão precisando e alguns ali vão um pouco mais lugares privilegiados porque é são amiguinhos não é verdade isso aí às vezes é nojento de pensar né às vezes as pessoas se esforçam tal e eu já vi tanta coisa é o caso que eu mais lembro aqui é me veio na cabeça até agora tinha um filho de uma irmã bem simples numa numa acho que era ramo na época muito tempo que eu vi e tinha lá o filho do de o presidente da estaca na época e eles frequentavam a mesma ala cresceram na primária tal aí quando chegou o chamado deles dois eu lembro que eles mandaram ao mesmo tempo beleza um foi para algum lugar é no estado ao lado o brasil aqui e o outro foi para a praça do templo entendem ninguém tá falando aqui do lugar volta fala né por causa do lugar mas é pelo fato da diferença de tratamento e a seleção que eles têm que pra mim só por isso já é uma falcatruz beleza fora o trabalho gratuito é aquela coisa toda já falei aqui mas é isso é isso então tá bom obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais